Fantástico Ataca Televangelistas, programa transmitido em 12 de novembro de 1971. Edição especial, editada pelo blog Júlio Severo. Durante séculos, estes foram os símbolos da igreja em todo o mundo, a cruz e a torre. Este é o símbolo da nova igreja da era da comunicação, a igreja eletrônica de Billy Graham, de Pat Robertson, de Rick Thombard. A igreja da televisão, da comunicação via satélite, que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Mas esta igreja eletrônica da comunicação de massa, começa a ser combatida por aqueles que acham que a igreja tradicional, está ameaçada pelos milhões de dólares que estão sendo canalizados para a igreja eletrônica. É mais fácil ficar em casa e ver seu evangelista preferido pela televisão. O Fantástico diz, entre aspas, o movimento televangelista é acusado por muitos de ser direitista e conservador, mas do ponto de vista religioso, não tem denominação. A cena de fundo mostra ativistas reivindicando direitos gays em inglês, sem traduzir nada, de modo que o público brasileiro não pôde entender que Gays Rights Now é Direitos Gays Já. O ativismo gay era uma das grandes oposições aos televangelistas americanos na década de 1970. O movimento evangelista é acusado por muitos de ser direitista e conservador, mas do ponto de vista religioso, não tem denominação e reúne fiéis de todos os credos, protestantes de qualquer igreja e católicos romanos e ortodoxos. Para fundamentar seu ataque aos televangelistas, o Fantástico entrevista o reverendo William Sloan Coffin, pastor da igreja presbiteriana de Riverside, em Nova York. A organização homossexual Soulforce classifica Coffin como campeão dos direitos gays, mas a Globo ficou silenciosa sobre essa credencial progressista. A palavra inglesa, Coffin, significa caixão de defunto, tornando Coffin, com suas ideias progressistas, um zé do caixão americano. Com as sementes de Coffin e outros evangélicos progressistas, a PCUSA, a maior denominação presbiteriana dos Estados Unidos da América, ordena hoje pastores gays. O professor William Sloan Coffin, pastor da igreja presbiteriana de Riverside Drive, em Nova York, e ex-companheiro de Martin Luther King na luta pelos direitos civis, é um destes críticos. Eu não acho que estes evangelistas, super astros da televisão, comovem muito. Eles dizem o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa de ouvir. Billy Graham disse uma vez que ele não era um profeta do Velho Testamento, querendo dizer com isto que Jesus não chegava a ser um profeta, quando na verdade deveria mostrar que Jesus era mais do que um profeta. Afinal de contas, Jesus foi crucificado por não concordar com os príncipes do poder, com os governantes da igreja e do Estado. Billy Graham não se opõe a governantes de qualquer tipo. Ele bajula estes governantes. Em nenhum momento o Fantástico critica o pastor presbiteriano considerado campeão dos direitos gays. Pelo contrário, o Fantástico o usa como um útil aliado para atacar os televangelistas, especialmente Billy Graham. O Fantástico foca nas arrecadações, que são voluntárias. Mas uma pergunta mais importante é, de onde vêm os recursos dos críticos? De onde vêm os recursos do Zé do Caixão americano? De onde vêm os recursos do Império da Globo? Hoje, sabemos que o Império da Globo sempre esteve ligado aos donos do poder, recebendo recursos originários de dinheiro público, que nada tem a ver com ofertas voluntárias. E eu acertei pela fé que este é o Espírito Santo do Deus, e que eu o posso confiá-lo todo o caminho. Billy Graham, um dos mais conhecidos evangelistas em todo o mundo, inclusive no Brasil, gastou em 1976 9 milhões de dólares nos Estados Unidos e um milhão de dólares no exterior, pagando o tempo de televisão. O senhor não acha que corremos o risco de fazer uma mistura entre religião e os grandes negócios? Mas tem de ser na base do comércio e do negócio para poder sobreviver, porque o tempo de televisão está caro nos Estados Unidos. Por exemplo, apenas uma emissora no horário nobre, e não no domingo de manhã, como muitos fazem. Uma emissora cobrava há dois anos 7 mil dólares por hora. Agora, cobra 20 mil dólares. Nosso programa vai ao ar em 300 cidades dos Estados Unidos e do Canadá durante três dias consecutivos. Portanto, pagamos mais de um milhão de dólares para realizar cada cruzada. O movimento tem de ser administrado como um negócio qualquer, seguindo normas comerciais. Temos de obedecer não apenas as determinações do governo, mas também as determinações éticas e morais da Bíblia. Nossas contas estão sempre à disposição do público e são fiscalizadas por um dos melhores escritórios de contabilidade dos Estados Unidos. E qual é o orçamento anual do grupo de Billy Graham? Em 1976, foi de 27 milhões e 800 mil dólares. O de 1977 ainda não foi divulgado. A grande preocupação dos evangelistas é não perder o contato com o público. Esta noite, em Toronto, no Canadá, Billy Graham fala para 18 mil pessoas que aqui vieram de todos os lugares do país. Todos os evangelistas da Igreja Eletrônica são excelentes oradores, figuras carismáticas e genuinamente dedicados ao trabalho de converter as massas no chamado novo despertar religioso, que vem se verificando em todo o mundo. Lord, you have a message in your word. Rex Hombard, que recentemente esteve no Brasil, tem seu programa transmitido por 578 emissoras de televisão nos Estados Unidos e em quatro outros países. Ele diz que seu programa chega a quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Não existe outra maneira de se chegar às massas. Foram necessários 5.830 anos para que a Terra tivesse 1 bilhão de habitats. Depois, com apenas 100 anos, chegamos a 2 bilhões. E mais tarde, com mais 32 anos, alcançamos uma população de 3 bilhões de pessoas. Nos últimos 10 anos, nasceu outro bilhão. Está nascendo tanta gente tão depressa que não há tempo de se ensinar a todos a ver e a escrever. Mas podemos nos comunicar. A televisão e o rádio são os únicos meios que temos de chegar às massas para educá-las e lhes dar uma religião e uma fé. É com a eletrônica que atingiremos o mundo inteiro. O senhor acha que estes evangelistas que pregam pela televisão estão se transformando em uma nova igreja? Bom, o que você quiser chamá-la, eu tenho que dizer... Você pode chamar isto de uma nova igreja, se quiser, mas eu devo dizer que talvez esta igreja não tenha em seu interior o nosso Cristo e Salvador. E não acho que esta gente possa ser profundamente cristã. Você prega, estas palavras, como eu prego, prega silêncio, Senhor Jesus. Pat Robertson é uma mistura de evangelista, apresentador de TV e homem de negócios. Ele emprega mais de 800 pessoas e este ano espera levantar um total de 30 milhões de dólares para manter no ar seu programa de variedades que é apresentado em 130 emissoras de TV e 130 de rádio nos Estados Unidos. Os estúdios e escritórios da Christian Broadcasting Network, rede cristã de comunicação, estão localizados em Virginia Beach. Seu fundador, Pat Robertson, quer transformá-la na quarta maior e mais poderosa rede de televisão dos Estados Unidos. CBN apresenta a 700 Club. Gente do país inteiro, especialmente quem faz parte do movimento evangelista, vem à Virginia Beach assistir ao vivo o programa do Clube 700, hoje sendo apresentado em inúmeros países, inclusive no Brasil. Alguns dos seus críticos dizem que é difícil falar ao coração e ao bolso das pessoas ao mesmo tempo. O programa religioso que fazemos fala muito pouco de dinheiro. O que mostramos em outros países nem toca no assunto. Nós gastamos 7 milhões de dólares só para colocar este programa na televisão. Temos grupos de conselheiros em várias cidades do mundo e às vezes pedimos às pessoas que elogiam o nosso trabalho que nos ajudem financeiramente. O pastor presbiteriano finaliza seu ataque dizendo que os televangelistas fazem sucesso porque as igrejas tradicionais são frias e não têm atividades para transformar suas comunidades. Essas atividades são, como exemplifica o testemunho pessoal de Coffin, envolvimento em projetos esquerdistas radicais, inclusive apoio à agenda gay. Ele se gaba de que, por estarem muito envolvidos com os trais projetos, os membros de sua própria igreja não assistem aos televangelistas. Ele diz que eles riem dos televangelistas. O pastor William Sloan Coffin critica os evangelistas da televisão, mas ataca também a igreja tradicional, da qual ele mesmo é parte, como responsável pelas conquistas da igreja eletrônica. O senhor acha que a igreja tradicional pode ser atingida financeiramente por esta nova maneira de se pregar? Acho que sim, mas não estou preocupado com isso. Sei, entretanto, que muita gente boa se preocupa. A igreja eletrônica da TV é, na realidade, uma crítica à falta de atração e à lentidão das igrejas protestantes e católicas. Elas são muito paradas. Sua atmosfera é tão fria que a gente pode até patinar no gelo dentro das igrejas. E esta crítica é muito importante para nós. Aqueles que normalmente vão à igreja e querem mudar sua comunidade trabalhando com dedicação, não têm de seguir a igreja eletrônica. Os meus paroquianos, por exemplo, não veem estes evangelistas da televisão. Eles riem deles. Os evangélicos progressistas riem e zombam dos evangélicos conservadores. O Império da Globo faz a mesma coisa há décadas. O único tipo de evangélico que a Globo trata com respeito e consideração é o evangélico progressista. Porque, no final das contas, pastores como Coffin têm os mesmos sentimentos ideológicos da elite esquerdista. Daí, não se pode dizer que essa elite é contra os evangélicos. É apenas contra os evangélicos conservadores. E na guerra cultural, elite esquerdista e evangélico progressista se unem para atacar o inimigo em comum. . . . . . A CIDADE NO BRASIL